Já quer que eu fale? Então vai emendar. Quer? Direto. Direto. Vai. Elisa Matsunaga. Vou até... Ah, meu Deus. Põe a imagem dela aí, Siqueira. Põe a imagem aí. Elisa Matsunaga. Tô aqui com um release. Ah, meu Deus do que recebi. Aí, tá vendo? Dando tchau. Tá feliz por quê? Porque foi solta, Siqueira. Foi solta. Ela que há 10 anos tava presa aí, né? Que matou aí o... Em 2012 o Marcos Matsunaga. Ela recebeu a condicional da justiça, Siqueira. Luciano de Freitas Santoro e esse advogado, vou dizer uma coisa pra você, hein? Foi lá no STJ, pediu a liberação dela e a justiça deu, Siqueira. Vai cumprir o restante da pena e 16 anos em liberdade. Tá feliz, tá fazendo show pra todo mundo e não é pra menos, né, Siqueira? Matou, esquartejou, guardou. Amor aos pedaços, essa maldita aí. E aí agora vai responder em liberdade. Ah, Siqueira Júnior, vou dizer uma coisa pra você. Tô esperto porque daqui a pouco aí começa o grande Rede TV News. Eu tô aqui pronto pra começar e assistir com você. Forte abraço, Siqueira. Desculpa me alongar um pouco aí. Obrigado, Ed. E ainda virou celebridade, virou série. No Brasil é assim, celebridade aqui ou é traficante, assassino, ladrão. Parabéns! Fazer o quê? É. É.